Música 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 Olha o swing na minha barra Dia 16, tá chegando É semana que vem Esse swing vai estar na ordem De trazer o campeão Música Música Minha cabaçada e vem Marei em cheio Marei em vazio Ficou bom Longe, bem longe Eu aguardo esperinada A minha caba O ventava chapéu Eu tava Tchau, tchau Passa a direita, passa a direita